Passou por audiência de custódia e vai continuar preso o empresário que atirou 18 vezes em um homem de 34 anos. Foi num posto de combustíveis hoje de madrugada em Arasatuba. As imagens de câmeras de segurança já estão nas mãos da polícia. Alessandro Aok, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira durante uma discussão num posto de combustíveis na zona leste de Arasatuba. De acordo com a polícia civil, o suspeito da autoria dos disparos é um empresário que foi preso em flagrante. Apuramos que um grupo de amigos estavam num posto, sentados à mesa, conversando, bebendo alguma coisa. Quando esse indivíduo, o autor, chegou, sentou-se com eles, batendo papo de forma inicialmente educada, mas com o passar do tempo e talvez com ingestão de bebidas, ele acabou se tornando inconveniente para o grupo. O pessoal pediu para ele sair, ele se recusou no primeiro momento, houve ali uma discussão entre eles e ele saiu, deixou o local, mas enquanto ele estava ali, ele começou a mexer com as meninas que estavam na mesa, uma delas, prima da vítima. A vítima intercedeu em apoio à sua prima, repreendeu o rapaz e pediu para que ele fosse embora. De fato, ele foi, cerca de 20 minutos depois ele retornou, ficou em pé próximo à mesa, encarando o pessoal que estava na mesa. Quando a vítima perguntou o que ele queria, ele simplesmente sacou a arma da cintura e efetuou ao menos 18 disparos. Após os disparos, a queima-roupa, o suspeito fugiu. A polícia foi chamada e durante uma ronda, o empresário foi abordado próximo ao posto. Durante a revista pessoal, a polícia encontrou um revólver calibre .380 com um carregador vazio e no bolso estava um outro carregador municiado com 20 cartuchos intactos. A intenção dele, de fato, percebe-se que era prestar e tomar satisfações naquele momento. E uma satisfação por nada, houve apenas uma discussão, sequer houve agressão física. Então, foi muito gratuito e muito brutal esse homicídio, infelizmente.